Música Se eu for empacador eu falto ele nem fora E a mulher moradeira passa o rolo e manda embora Sem prisioneiro inocente não fumo de uma canção Sem mudar só ninguém que ele tem violência e filhão Sem prisioneiro inocente eu arranjo advogado Minha sobra e crequeira eu tô tirado no dobrado Com violência e violência os meus vestes estão quebrados